Olá, eu sou Romário Fernandes e hoje no Astronomicamente a gente fala sobre um trabalho conjunto de pesquisadores de universidades americanas e britânicas que acaba de sair na revista Nature Astronomy e que revelou algo surpreendente sobre a atmosfera de Vênus, usando o James Clerk Maxwell Telescope no Havaí e o Atacama Large Millimeter Array no Chile, o time fez uma detecção de fosfina, um gás de cheiro forte que até onde se saiba só poderia estar lá na quantidade achada se tivesse sido produzido de forma artificial em laboratório ou de forma natural pela atividade metabólica de certas bactérias em ambientes sem oxigênio, como é o caso da atmosfera de Vênus. Estudos anteriores de pesquisadores do MIT já tratavam da fosfina como uma bioassinatura, ou seja, uma evidência da existência de seres vivos muito forte. Isso torna a descoberta especialmente relevante. Apesar dos exaustivos esforços garantem aos pesquisadores, não foi possível achar uma forma abiótica, ou seja, um mecanismo que não envolvesse seres vivos para se produzir essa substância nas quantidades encontradas aqui no nosso vizinho. O mais interessante de tudo é que a fosfina em larga escala foi encontrada exatamente na região de Vênus de que nós falamos nesse vídeo do link que acaba de aparecer, onde as condições de temperatura e pressão são quase idênticas às da superfície da Terra. Um verdadeiro oásis num mundo absolutamente infernal, com temperatura média de mais de 460 graus, pressão atmosférica noventa vezes maior do que a terrestre e dias que levam meses para terminar, como a gente explicou detalhadamente aqui no vídeo onde os dias parecem não ter fim. Naturalmente essa descoberta não pode ser considerada uma prova da existência de vida em Vênus, pelo menos não ainda. O momento é de aprofundar as investigações, testar hipóteses alternativas e seguir até onde for possível uma das pistas mais promissoras de vida já detectadas na nossa vizinhança cósmica. A gente fica por aqui, se tiver ficado qualquer dúvida deixe nos comentários e se inscreva para ter acesso a um conteúdo astronômico claro e bem fundamentado regularmente. Um grande abraço e até a próxima!